Olá, a presidenta Dilma Rousseff criticou as práticas de espionagem eletrônica dos Estados Unidos e defendeu que a ONU lidere uma iniciativa de regulamentação para o comportamento dos Estados em relação às tecnologias. Foi durante o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. A presidenta Dilma também repudiou o atentado terrorista em Nairobi, no Quênia. Permitam-me também, já no início da minha intervenção, expressar o repúdio do governo e do povo brasileiro ao atentado terrorista ocorrido em Nairobi. Expresso as nossas condolências e a nossa solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Quênia. O terrorismo, onde quer que ocorra e venha de onde vier, merecerá sempre nossa condenação inequívoca e nossa firme determinação em combatê-lo. Jamais transigiremos com a barbárie. Senhor presidente, quero trazer à consideração das delegações uma questão a qual atribuo a maior relevância e gravidade. Recentes revelações sobre as atividades de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação e repúdio em amplos setores da opinião pública mundial. No Brasil, a situação foi ainda mais grave, pois aparecemos como alvo dessa intrusão. Dados pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações empresariais, muitas vezes de alto valor econômico e mesmo estratégico, estiveram na mira da espionagem. Também, representações diplomáticas brasileiras, entre elas a missão permanente junto às Nações Unidas e a própria Presidência da República do Brasil, tiveram suas comunicações interceptadas. Emiscuir-se dessa forma na vida de outros países, fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger as relações entre eles, sobretudo entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis fundamentais dos cidadãos de outro país. A presidenta também elogiou o tema da Assembleia deste ano e disse que o Brasil adota modelos de programas que têm a inclusão social como prioridade. Não poderia ser mais oportuna a escolha da agenda de desenvolvimento pós-2015 como tema dessa sessão da Assembleia Geral. O combate à pobreza, à fome, à desigualdade, constitui o maior desafio de nosso tempo. Por isso, adotamos no Brasil um modelo econômico com inclusão social que se assenta na geração de empregos, no fortalecimento da agricultura familiar, na ampliação do crédito, na valorização do salário e na construção de uma vasta rede de proteção social, particularmente por meio do nosso programa Bolsa Família. Além das conquistas anteriores, retiramos da extrema pobreza, com o plano Brasil sem miséria, 22 milhões de brasileiros em apenas dois anos. Reduzimos de forma drástica a mortalidade infantil. Relatório recente do Unicef aponta o Brasil como país que promoveu uma das maiores quedas deste indicador em todo o mundo. As crianças são prioridade para o Brasil. Isso se traduz no compromisso com a educação. Somos o país que mais aumentou o investimento público no setor educacional, segundo o último relatório do OCDE. Agora, vinculamos por lei 75% de todos os royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Senhor presidente, no debate sobre a agenda de desenvolvimento 2015, devemos ter como eixo os resultados da Rio Mais 20. O grande passo que demos no Rio de Janeiro foi colocar a pobreza no centro da agenda do desenvolvimento sustentável. A pobreza, senhor presidente, não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento. E a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, conservar e proteger. E antes da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma se reuniu com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Os dois se encontraram no gabinete dele, no edifício sede da ONU, na pauta vários assuntos da agenda internacional, como a criação de uma legislação para combater a espionagem entre os países. Outro tema foi o conflito na Síria, que há dois anos e meio causou a morte de mais de 100 mil pessoas. E na tarde desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai participar do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. A reunião está marcada para as 4 horas da tarde, no horário de Brasília, e a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta no encontro. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.